O bingo aconteceu nas dependências da escola Caique, que fica na zona sul de Poços. O garoto Miguel Lorenzo tem um problema na vista e a família luta para conseguir juntar 20 mil reais para que ele possa passar por uma cirurgia de correção. Para a gente, essa cirurgia é dele, a gente está na luta com ele já faz um ano e meio, um ano e oito meses exatamente. E a gente nem acredita, tipo, nós vamos conseguir fazer essa cirurgia, graças a todo mundo, né, que está aqui. Acho que é isso. Nós fomos convidados a ajudar a organizar esse bingo em prol da cirurgia que o Miguel precisa fazer, uma cirurgia oftalmológica que custa o valor de aproximadamente 20 mil reais. E nós nos sensibilizamos com a família e juntos vamos fazer essa grande festa aqui. Para quê? Para fazer com que o Miguel possa ter uma vida normal daqui para frente. Tá certo? A gente fica muito feliz, agradece a todos que estão presentes aqui. E claro, se você não pode vir, depois nós vamos deixar um Pix solidário, que você ainda pode colaborar com o Miguel, ajudando, né, com o depósito em um Pix em favor do Miguel. Uma noite deliciosa, o público se fazendo presente e nós fomos convidados e aceitamos o convite para estar aqui dando uma força para o Miguelzinho. Miguelzinho precisa fazer uma cirurgia e é uma cirurgia cara e a comunidade toda se mobilizou. Estamos aqui preparando já o início do nosso bingo, muitas prendas e aquilo que a gente estava falando, ninguém vai sair daqui hoje sem prendas, hein? De antemão, Deus abençoe a todos. Agradecemos também a participação da TV Poços, que divulgou a semana inteirinha o nosso bingo aqui. E com certeza vai ser um sucesso!